Olá irmãos do Teologizando, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus esteja contigo Estamos aqui neste vídeo para falar sobre a Bíblia de Estudo Roma Que agora está aqui no Brasil em duas editoras com traduções de textos sagrados diferentes O primeiro lançamento foi da BV Books, esse aqui que foi a BKJ, sim, na tradução Keith James Que ficou uma excelente Bíblia de Estudo A segunda foi a da CPAD, que você está vendo no vídeo A Bíblia de Estudo Roma, só que com a Unedo Revista Corrigida As perguntas que o pessoal sempre tem feito é as seguintes Qual das duas seria melhor comprar? A da CPAD ou a da BV Books? Aí é isso que nós nos propomos a respondê-los aqui neste vídeo agora Ok? Nós vamos ver aqui Vamos fazer uma análise, um comparativo entre as duas Para a gente ver qual seria realmente melhor para se escolher Então logo já de cara, já vou logo lhe pedindo Por favor, clica nesse joinha, compartilha os vídeos Se inscreve no canal, que esse é um novo canal do Teologizando Que Deus abençoe você Vamos lá para as comparações Bom, primeiro A primeira coisa a se observar é a caixa, né pessoal Essa aqui está aí no vídeo, as duas caixas Tanto da BV Books, como você está vendo aí Caixa da BV Books Por que caixa? A caixa é importante? Claro que a caixa é importante A importância da caixa, pessoal Para quem gosta, né É muito importante Também tem a questão de você pôr na estante E etc, né A questão de você poder colocar na sua estante Isso é muito legal, muito importante Também tem a questão da capa, né As capas A BV Books lançou com duas capas A capa preta Que você está vendo aí Com um couro muito bom Material grosso Bem bom mesmo Um material um pouco semelhante ao da CPAD Só que a da CPAD É um mais emborrachado Um pouco mais emborrachado do que couro mesmo Bíblia Estudo Roman BV Books Eu tenho aqui no caso Eu tenho aqui no caso a nossa preta E com o hot stamp ausente Ou seja, possui apenas em baixo relevo A marcação Facilita muito naquela questão do suor das mãos O ácido do suor vai estragando O sal estraga Nesse caso aqui não Mas o da CPAD Que é linda Vai acabar estragando sim A parte interna Temos a mesma folha de proteção Isso aqui é padrão de segurança Para livros pesados Para livros pesados E principalmente com capa de couro Que são moles ao colocá-los de pé A espessura Mesma coisa A espessura tem a mesma coisa As Bíblias ambas Possuem as mesmas características Como você pode ver aí Familiares de matrimônio Algumas coisas Foram mudadas na parte interna Este gráfico Dessa parte das páginas Não houve mudança Nós temos Sendo claro Que não existe a BKJ No caso desta folha aqui específica Não existe a sigla BKJ Porque a tradução Da Bíblia de Estudo Roma Pela CPAD É revista corrigida No quesito tradução Embora eu ame muito Ao meio da revista corrigida Certamente a BKJ Se encaixa muito melhor no padrão Para mim a BKJ É muito mais eficiente Na questão da compreensão do texto Facilitação E mais próximo dos originais Por não ser texto crítico Mas para nós Que somos assembleanos A CPAD Colocou Caso Blocadores da Assembleia De Deus Colocou Ao meio da revista E corrigida BV Books Traz uma novidade para o país Bíblia King James Traduzida em português De forma fiel Esta parte está idêntica A da CPAD Que é o nosso índice de livros Livros da Bíblia A parte de característica Da Bíblia de Estudo Roma Seguiu o padrão Para a Bíblia de Estudo Roma Em inglês Pois ela é criada em inglês E não é criada em português Não é portuguesa A sua origem Não é brasileira Colaboradores de notas de estudo Tais partes Continuam da mesma maneira Os estudos são os mesmos Não há diferença Nenhuma nos estudos O tipo de folha Também é o mesmo A CPAD Também mandou ser feita Na Coreia do Sul Uma excelente produtora Ela tem Onde possui Com preço mais em custo Do papel Especial para Bíblias Sendo que O papel da Bíblia Da BV Books Na minha humilde opinião Tem uma qualidade a mais Sendo folha revista Falei um pouco mais fino Que comumente nas revistas Ela possui No entanto Um brilho Que se lido Na luz Com uma luz em cima Como estamos no vídeo Como você vê o reflexo Atrapalha as vezes Um pouco para ler Porém Isso tornou a impressão Das folhas Muito mais Belos Indo para o texto Que é Bíblia King James Para BV Books Como dissemos E ao meio da revista Corrigida Para o da C.P.A.D As figuras e desenhos São da mesma forma Porém A questão Dos textos Aliás Da página No fundo Da C.P.A.D É branco O fundo Da BV Books Trouxe uma página Mais pendida Mais levada Para o lado Do amarelado Dos livros Isso facilitou E muito A leitura Um pouco mais Amarelado Do que A da C.P.A.D Facilita Muito A leitura A questão Do cansaço Visual Outra questão Para a gente Destacar É a questão Das palavras-chave As palavras-chave Destacadas São as mesmas A questão Importante Para a gente Falar É que as cores De capítulos E versículos Estão do mesmo Jeito Porém Não há subtítulos No caso Da versão Da Bíblia de Estudo Roma Da BV Books Se você observa bem Não existe subtítulos Sobre os capítulos Apenas temos O texto Sagrado E ponto Não temos Divisão Por subtítulos Os subtítulos Não faz parte Na sua maioria Das escrituras Sagradas Mas são colocados Pelas editoras Para facilitar O acesso Ao estudo Bíblico A pesquisa Bíblica A qualidade Da imagem De ambas As Bíblias De estudo São excepcionais Como você pode ver Em casos Que nós estamos Mostrando Em exemplos Dela Que nós estamos Mostrando Em ambas As Bíblias Elas são Maravilhosas No livro de Salmos Mesmo a BV Books Vai possuir Os títulos Porque neste caso Fazem parte Do texto sagrado E não Veio da tradução Do texto sagrado E não Apenas Uma questão Do conceito Ou da divisão Feita pela Editora Os mapas Que encontramos Na Bíblia de Estudo Roma Para a tradução Da BV Books A King James Também são coloridos E são os mesmos Mapas Enfim Os estudos São absolutamente Os mesmos Que nós encontramos Em ambas as Bíblias A cor dos capítulos E versículos Também estão Em azul Normalmente em azul As imagens São as mesmas Para quem não sabe Colhidas Do dicionário Bíblico Roma Lançado aqui no Brasil Como dicionário Ilustrado Vida É o mesmo dicionário Roma Que futuramente Muito provavelmente Pelo que pesquisei A CPAD Estará lançando O dicionário Com o nome de Roma Como é no original Que a Editora Vida Lançou como Dicionário Bíblico Ilustrado Vida Ainda outro detalhe Sobre a da CPAD A da BV Books Traz as palavras De Jesus em vermelho Isto aqui é muito útil Para quem gosta de estudar Sabe que isso é muito útil As palavras de Jesus Estão em vermelho Na versão para BV Books Na versão da CPAD No entanto As palavras de Jesus Não são encontradas Em vermelho Elas estão normalmente Como está na Bíblia Pentecostal E outras da mesma Editora Isso faltou E ficou um pouco A desejar No caso Pelo menos Das primeiras tiragens E edições Que a Editora CPAD Lançou Da Bíblia de Estudo Roma Na sua versão Que ela também lançou As introduções Dos livros São do mesmo jeito Todas perfeitamente Iguais Absolutamente Iguais As imagens Todo o trabalho Feito igual Precisamos também Destacar A importante Informação A respeito Do caso Da Não apenas Dos títulos Mas também Das variantes textuais No caso Da Bíblia Da versão Para CPAD Eles colocaram Uma faixa amarela Aqui embaixo Do texto Como você está vendo No vídeo E colocou As variantes textuais Explicativas Nos textos Essas variantes São muito comuns Nas versões De Almeida Não é o caso Da King James Por isso Não possuímos Na coluna Do meio Estão as referências Cruzadas Assim como Também A da BV Books Repete da mesma Forma A da BV Books Foi lançada Um pouco antes Aqui no Brasil Da CPAD Sai Tudo na versão Da King James Nós não possuímos Mais nada Não temos mais Concordância E não temos Mapas coloridos Diferentemente Da Bíblia Na versão Para CPAD Em que existe Estes acréscimos De mapas E concordância Bíblica Aquela mesma Concordância Muito comum Nas Bíblias Aqui no Brasil Produzidos pela Sociedade Bíblica Do Brasil E aí Para você Qual te pareceu melhor A da BV Books Ou a da CPAD Ambas São maravilhosas Quero deixar Bem claro Que eu Gostei Das duas A BV Books Gostei mais Por causa da King James Pelo fato de eu Não tê-la antes Então tem uma Versão Uma tradução Como King James Para Comparações Essa tradução Ficou maravilhosa Largamente usada Há muito mais tempo Do que a Bíblia De Almeida No caso Queridos Para o nosso Meio Aqui Dos Pentecostais Principalmente É adotada A Bíblia Na Revista Corrigida De Almeida Então A CPAD Acerta Nisso Por causa Da denominação Assembleana E Da maioria Dos segmentos Pentecostais Mas A King James Na minha opinião É muito mais gostosa De ler Muito mais gostosa De estudar Uma questão Também Para se Ressaltar É que A King James Da BV Books Teve uma capa Um pouco inferior Enquanto que A da CPAD Tem uma capa Um pouco superior Variantes textuais Fez também Diferença Algumas Minúsculas Notas Houveram Diacréscimos Também A concordância É uma Grande ferramenta Também Que Existiu Na Da versão Da CPAD Da Bíblia de Estudo Roma Ambas são Roma Ambas Têm o mesmo Conteúdo Você Qual você Prefere Deixa aí Na descrição Do vídeo Seu comentário Tá bom Para a gente Saber Que você Assistiu Até aqui Deixa aí Na descrição Do vídeo Tanto seu like Quanto sua Se inscreva Ative o sininho Deixa o like Porque vamos fazer Comparativo De outras Bíblias Aqui Tá bom Bíblia de Estudo Roma Parabéns A ambas Editoras Fizeram Um trabalho Excepcional Maravilhoso Amo demais A que possuo Aqui Eu só tenho A da BV Books Aqui na minha estante E agradeço Muito a Deus Por tê-las Bíblia de Estudo É coisa boa É ferramenta Maravilhosa Fica aí Para você Este vídeo Espero ter ajudado Você a decidir Deus abençoe você Tchau